Companheiros, só existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento. A história sempre foi escrita com sangue. Estou procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu. A luta armada significa a renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo, é pra lutar. Se tiver algum imprevisto no caminho, engole, mate ou desembucha. Certo. Já ouviu falar de Miguel Souza? Ele foi militante nos anos 70. Olha pra essa menina. Me diz se você reconhece. Não conheço não, senhor. Vou levar. Como é que você veio parar aqui? Estão achando que eu sou comunista. De que grupo? Sou evangélico. Deus vai tirar a gente daqui. Pode confiar. Ah! Esses dias eu trouxe à memória algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo. A gente se conheceu na prisão nos anos 70. Essa é a nossa família, que é a Tela de Valda. Meu pai era militar. Ele matou e torturou muita gente. Você está certa. Eu não quero exigir. Minha luta tem causa. Minha luta tem lugar pra chegar. E o lugar onde minha luta quer chegar é onde tu quer ir. É nisso que eu tenho fé. Nem sempre o mais rápido vence a corrida, nem sempre o mais forte vence a guerra. Porque o tempo e o acaso afeta a tudo e a todos. Minha luta tem lugar pra chegar.